E aí galerinha, muito bom dia a todos, good morning, good afternoon, good evening, enfim, estamos nós mais uma vez aqui para uma videoaula, certo? Essa nossa videoaula é uma videoaula de encerramento de capítulo, por assim dizer, capítulo 3, isso quer dizer que o nosso próximo encontro vai ser live, a gente vai fazer uma live na semana que vem para fazermos o fechamento, digamos assim, geral do capítulo 3, para só assim nós podermos entrar no capítulo 4, certo? Então, muito bom que você está assistindo essa videoaula, muito bom mesmo, né? Falando em assistir videoaula, eu já começo aqui, pessoal, colocando aqui a nossa... Os alunos, digamos assim, a quantidade de alunos que assistiram a última videoaula, né? Que foi aquela que tratava do imperativo lá no dia 26 de abril, acho que foi isso mesmo, dia 26 de abril, que nós fizemos nossa última videoaula, né? E aqui, ó, a gente tem um número de 24 alunos que eu posso dizer que representa em torno da metade dos alunos, dos dois sétimos anos, né? Então, ainda não está com o público que eu espero, aluno assistindo a videoaula, né? Puxa vida, se vocês estão em casa, né? E é uma aula gravada, dá para ser uma quantidade bem maior de alunos para assistir, né? Então, fica aí o primeiro alerta, que é você estar assistindo as minhas videoaulas, né? E um outro alerta, que esse já é mais intenso ainda, são as atividades. Então, assim, eu estou preocupado porque eu percebo que muito poucos alunos estão fazendo as atividades. a falar em atividade, tem hoje aqui, ó, vou mostrar para vocês, são essas atividades aqui. Então, no dia 23 do 4, eu passei a página 30, 31, 103, né? 30, questão 5, 31, questão 6, 103, questão 6. E no dia 30 do 4, certo? Eu acho que aqui está indicando dia 26 de abril, mas foi quando eu gravei essa aula, certo? E aqui, no dia 30 do 4, foi quando essa aula chegou até vocês, né? Então, essa data aqui, dia 26 de abril, pode ser 30 do 4, mas tudo bem, não importa, não. Então, o que importa é que no dia 30 do 4, eu passei as páginas 31, né? Questão 7, 36, 37, 113, também questão 7, né? E mais a tradução da página 29. E hoje, eu estou deixando as páginas 89, 90, 91, 92, 93, 94. Olha só, para quem está devendo atividade, certo? Eu sugiro que está na hora de começar a corrigir, certo? Essa é a hora, é agora de começar a corrigir, não, desculpa, a fazer as atividades. Eu tenho pouquíssimos alunos do 7º ano A e 7º ano B que fizeram atividades, ok? Então, eu acho que essa é a hora de vocês começarem a cuidar das atividades. Sem desculpa, não viu? Ok? Professor, então, eu tenho uma semana, exatamente. Você vai ter uma semana para poder cuidar das atividades. Porque quando for na próxima quinta-feira, a gente vai ter uma live, certo? Eu gostaria que, não todos, mas a grande maioria de atividades lá tivessem feito todas as atividades. Eu só posso fazer todas, a do dia 23, a do dia 30 e a de hoje, se você não fez nenhum, você tem que fazer todas. Tem muita atividade, mas tem que correr atrás. Eu acho que tem que chamar para si essa responsabilidade, ok? Então, está dado o recado sobre essa questão das atividades. Agora, vamos para a nossa aula, né? A nossa aula de inglês. Our English Class. Let's start. Pessoal, vamos começar, então. Pessoal, olha só. Sobre a aula de hoje, o que é que eu pretendo com vocês? Eu vou fazer aqui, responder algumas questões, certo? Da atividade em casa, né? Então, eu vou responder a questão 4 da página 90, a questão 1 da página 91, a questão 3 da página 92 e a questão 2 da página 93, certo? Eu vou responder essas questões hoje com vocês. Deixa eu ver se tem a 94. Não, 94 não. A gente já vai direto para a página 90. Então, abre aí o seu livrinho aí na página 90. Para terminar essas questões que eu ia responder com vocês hoje, aí eu vou lá, abro o livrinho com vocês aqui e vou explicando toda a atividade. Então, da página 90, a gente tem aqui, a questão 4, né? A gente vai pegar essas palavrinhas aqui, ó. Nós vamos transformá-las em sentenças. Then, complete the dialogues, né? Para completar os diálogos, né? Então, aqui, ó. A primeira questão, nós temos o is, o this, o how, o much e o how. Já sabemos que, por ser uma pergunta, começa com how much, né? Então, fica assim, ó. How much is this blue bike? A gente está apontando essa bicicletinha azul, né? Então, quanto custa, né? Qual o preço dessa bicicleta azul? Qual o valor aqui embaixo? A resposta, it is 8 dólares. Custa 80 dólares. Não é isso? Aí, vamos completar aqui, ó. Ele diz, nice. Nice. I can buy it. Legal. Eu posso comprá-la. É o que ele diz. Então, aqui, ó. É uma questãozinha que você deveria apenas organizar as palavras, né? Então, eu escolhi essa questão 4 aqui da página 90 para fazer junto com você, né? Então, como é uma aula gravada, você dá uma pausazinha aí e vai preenchendo, certo? Se fosse uma live, não. Eu ia esperar e tudo mais. Mas, quando você é uma aula gravada, você dá uma pausa e vai respondendo. Belezinha? Então, a letra B aqui é a C, é a seguinte, ó. De novo, how much, né? How much, agora plural, né? Aqui, ó. Por ser só uma bicicleta, só uma bicicleta azul, é this. Aqui, ó. Por ser morangos, strawberries. Então, fica arduos, né? Então, how much arduos, big strawberries, né? Quanto custa estes morangos, né? Esses morangos grandes, digamos assim. O valor, ó. Doutra diferençazinha. It foi usado porque só é um item, né? Singular. Deire que se nos abre, porque é mais de um item. Se vocês lembram disso, foi a explicação lá do comecinho do ano, né? Quando a gente estava trabalhando em plural, eu fiz essa menção, essa explicação aqui pra vocês, né? Foi um tempinho, né? A propósito, essa atividade que vocês vão fazer hoje, ela retoma os capítulos 1, 2 e 3. Foram os capítulos que nós já estudamos até aqui, né? E pra gente não me demorar muito, claro que eu vou aqui, ó. A colocação correta dessas palavrinhas aqui são essas. Be expensive, né? We can take strawberries today, né? São caros. Não podemos levar morangos hoje, né? O valor aqui, de 12 dólares a 12, né? Fez com que o casal aí desistisse de levar morango hoje. Não é isso? Então, assim, pessoal, a página 90, só a questão 4, depois eu explico a outra questão da página 90, claro que antes eu explico a página 89 e por aí vai. Nossa aula hoje, ela é rapidona. O meu objetivo nessa aula de hoje aqui é explicar a atividade de casa, né? E deixar um pouquinho orelha de vocês, no sentido de que vocês precisam, além de assistir as minhas aulas, responder as atividades, né? Que estão acompanhados no grupo de WhatsApp e tem professores bastante preocupados com vocês em relação a essa questão das atividades, né? Então, isso é uma preocupação geral, ok? Vamos tomar cuidado, galera. Vamos fazer as atividades. Ó, o que é que eu estou querendo dizer aqui pra vocês? A gente provavelmente deve estar voltando às aulas agora, né? Enfim, é uma especulação, mas eu acredito muito nisso. Agora, em junho, notem que eu quero, até lá, ter concluído o capítulo 4 também, a unidade 4. Estamos concluindo a unidade 3, né? Com essa atividade, e depois eu já devo iniciar a unidade 4. O que é que vai acontecer? Aluno que não fez nenhuma atividade dos capítulos 2 e 3. Nenhuma atividade, certo? O que é que vai acontecer? Vamos voltar às aulas. Vai ser estipulado um prazozinho aí, em duas semanas, no máximo, pra o aluno cuidar de todas as atividades. O resultado, ele vai conseguir? Vai. Mas vai conseguir daquele jeito, feito de qualquer jeito, né? E isso não é bacana, ok? Porque eu quero voltar às aulas com vocês, e aí, aproveitar essa aula pra estar fazendo revisão com vocês. Como é que você vai revisar uma coisa que você nem fez direito? É bom começar a cuidar disso, pessoal. Eu acho que vale a pena, né? A maioria das minhas aulas são aulas gravadas, né? Se você tiver dúvida de alguma atividade, assista a aula. Explica as questões direitinho. Se você não conseguir assistir às aulas, enfim, porque está muito ocupado, tenta responder as questões. Se tiver dúvida de alguma coisa, vai lá, me procura no WhatsApp. Assim que eu ver a sua mensagem no WhatsApp, pode ser disso que eu vou tentar te ajudar, certo? Mas vamos lá, pessoal. Vamos criar essa gana aí, essa... De vontade pra responder as questões. Então, vamos lá. Indo agora pra página 91. Nós temos aqui, ó, a questão 1 da página 91 e a questão 3 da página 92. Então, aqui, ó. Pessoal, já entramos no capítulo 2, certo? Que é o Present Continuous. Então, quem assistiu a minha aula sobre Present Continuous, sabe que existe um formatozinho que eu nem coloquei aqui, viu? Esse formato. Um formato estrutural sobre Present Continuous, que é o sujeito, aí depois o sujeito, o verbo to be. E note que esse verbo to be, ele pode ter três formas. Ou is, ou m, ou are, mais o verbo principal, colocando ing, seguido do complemento, né? Então, aqui a atividade é pra você circular a alternativa correta. Eu não vou circular, vou sublinhar, mas surta o mesmo efeito. Professor, my mother, aí o correto é is ready, why are ready? Pessoal, my mother é o sujeito. Minha mãe é ela. Qual é o verbo to be que concorda com ela? Se ela é o sujeito, ela é she. He, she, it. A gente usa o que, galera? A gente usa o is. Não é isso? Então, claro que aqui é is reading. My mother is reading a magazine. Minha mãe está lendo um livro. Aí agora, vamos lá. Nós temos a letra B. Ou his friend, ou o amigo dele. São duas pessoas. A gente já sabe que o is, é só pra quando for uma pessoa. Quando for duas pessoas, vai ser o are. Porque, claro, que tá na forma negativa, né? Então, tipo assim, ou o amigo dele não estão swimming, nadando, right now, agora. Certo? And, de novo. And. And é como se fosse a abreviação de pênis. Pênis, né? Pênis, olha lá. Olha só. And é ela. Não é isso? Então, de novo. Is. Não é assim? Tocar na forma negativa. Isn't take. Não está tirando pictures. Foto das amigas dela. Então, and não está tirando fotos das amigas dela. Claro que aqui é o isn't. Grandma. Uma pessoa. Vovó. Grandpa. Outra pessoa. Vovô. São duas. Não pode ser eles. Tem que ser o quê? Are. Walk along the beach. Vovó e vovô estão caminhando pela praia. I. Opa, aqui é um I. O pessoal tá fininho aqui assim, mas é um I. Opa, se é I, claro que o verbo to be tem que ser am. I'm 16. My sister at the moment. Estou enviando uma mensagem, né? Pra minha irmã no momento. E por último, sujeito we. Claro que aqui vai ser are. Quando for o I e o they, claro que o verbo to be é are. We are studying English now. Estamos estudando inglês agora. Certo? Então, aqui, questãozinha bem de boas, né? Dá pra ir acompanhando tranquilamente. A gente já vai, então, para a página 92. A página 92, na questão do número 3, diz assim. You write the sentence. Reescreva as sentenças, né? Usando o que tá sendo dado entre parênteses, né? Então, aqui, ó. É basicamente isso. Zine is visited the zoo. Aí você vai reescrever na forma negativa. Isn't. Zine isn't visited the zoo. Poxa, não está visitando o zoológico, né? No caso, Zine que é ele. O que ele tá fazendo? He's doing. Ele está fazendo. His homework. O dever de casa dele. Ah, professor. Aqui, é... A gente vai ter que usar o que tá entre parênteses, né? Por exemplo, Kate is eating popcorn. Kate está comendo pipoca. A gente vai fazer na forma negativa. Kate isn't eating popcorn. Ela não está comendo pipoca. O que ela tá fazendo? She's riding bike. Ela está andando de bicicleta. Faltou esse Azinho. Eu vou colocar aqui, viu, pessoal? Riding a bike, certo? Ela está andando de bicicleta, ok? Quando for o verbo andar, né? Que no caso aqui, ride é andar de bicicleta, andar a cavalo. Ou você usa o artigo A, ou você usa o artigo D. As duas formas estão corretas. Só que eu lesei aqui um pouco. Não coloquei nem o A e nem o D. No caso, era pra colocar o A. Riding a bike. Outra dica importante é que quando o verbo terminar com a vogal E, tem que retirar o E e botar ING, certo? É uma das poucas regras sobre a colocação do ING que a gente tem que tomar cuidado, ok? Letra C. The boys are running in the park. Os meninos estão correndo no parque. Não estão. No caso, fica... The boys aren't running in the park. Não estão correndo no parque. O que eles estão fazendo? They... Note que aqui a gente está substituindo os substantivos aqui pelos pronomes. No caso, se são os meninos, são eles. Então, they... E eu estou fazendo a abreviação. Zing is. Não é isso? Zing is. Aí fica his. I hate his. Aí fica she's. They boys are. Aí fica they... Está havendo sempre essa substituição do pronome. They play, né? Que é o verbo. Então, they play in basketball. Ah, professor, agora foi que eu vim entender. Aqui a gente tem, ó... O sujeito, o verbo TO BE e o verbo com ING depois do complemento. Exatamente. O sujeito, o verbo TO BE, o verbo com ING e depois do complemento. E aqui é a mesma coisa. O sujeito, o verbo TO BE, o verbo com ING e depois do complemento. Essa é a lógica. E por causa do complemento, né? Galera, que a gente está estudando aí, ó... Desde o capítulo 2, né? Que a gente está estudando isso daí. Ok? Vamos se ligar nessa nuança. I'm walking to the video store. Estou caminhando a... Gosto de vídeo, né? A locadora, alguma coisa do tipo, né? Então, não estou. I'm not walking to the video store. Esse vídeo aqui, ó... Com acento. Ele é a versão em português. Em inglês, não é para ter esse acento, né? Eu acho que o corretor do computador aqui, ele botou esse acentozinho. É sem esse acento, certo? É do video store. Aí, não estou caminhando. O que eu estou fazendo? I'm taking the trees. Olha só, galera. De novo, ó... Verbozinho com E. Tira o E para depois botar ING, certo? Ok? Vamos para a letra E, então. Estamos nadando na piscina. Não estamos nadando na piscina. De novo aqui, ó... Estamos drinking milk. Estamos bebendo leite. E por último... The man is driving his car. O homem está dirigindo seu carro. The man isn't driving his car. O homem não está dirigindo seu carro. Colocação de pronome. He's having lunch. Está almoçando. Certo? Having lunch. Almoçando. Certo? Ah, professor. Estou sacando aqui. Uma construçãozinha própria da língua. Vamos, então, pessoal, fazer aqui a última questãozinha que eu me comprometi para a aula de hoje. E é na página 93. Acabando aqui, a gente vai lá para a explicação da atividade em casa, certo? Então, sem mais delongas. Pessoal, aqui é para a gente trabalhar o imperativo, certo? Ok? Sabemos que o imperativo é aquela situação, né? Só para revisar onde não há a presença do sujeito, né? Porque trata-se de comandos, né? Trata-se de você pedir para alguém fazer alguma coisa, né? Recomendar. No popular, mandar alguém fazer alguma coisa, né? Então, aqui, sem mais delongas, é só para colocar na sequência. Letra A. Don't forget to take... Olha, galera. Take com A. Eu botei um Ezinho aqui. Está errado. Não esqueça de tomar seus remédios, certo? Não esqueça, né? Note. É um imperativo. Agora, se eu tirasse esse don't... Forgot to take your medicine. Esqueça de tomar seus remédios, né? Então, aqui é um imperativo em sua forma negativa. Letra B. Open your books on page 7. Note. Não tem a presença do sujeito. Se houvesse a presença do sujeito, ele estaria aqui, ó. Antes desse verbo open, que é o verbo abrir. Abra seus livros. Na página 7. Aqui, ó. De novo, outra construção com don't. Don't talk in class. Não converse na aula. Certo? Aí, aqui é aquele imperativo mais educado. Que começa com... Começa, não. Aqui tem um please na construção. Close the window. Please. Não é isso? Close the window. Please. É? Letra E. Nós temos aqui, ó. Também tem um please, né? Agora, só que aqui, esse please, é só pra demonstrar pra você que ele pode tanto terminar, né? Eu sei que aqui ele tá finalizando a oração porque ele tem, ó. Um ponto de exclamação, né? Que é no final. E aqui ele tem uma view. Então, a gente pode colocar esse please aqui no começo, ó. Please. Bring me those boxes. Por favor, me traga aquelas caixas, né? E o F, né? O please aqui, ó. Finalizando porque ele tem um ponto de exclamação. Do not smoke, please. Esse do not é a mesma coisa do don't, viu, pessoal? Vocês podem escrever don't da forma abreviada ou do not de forma separada. Eu coloquei aqui de propósito pra mostrar pra vocês. Smoke é o verbo fumar, ou seja, não fume, por favor. Certo? Então, assim, galera. Eu vou responder essas questões, gente, só pra ajudar vocês. Mas vocês têm uma atividade. Olha aí na barra de rolo aí que tá rolando aí embaixo. Tem essas seis páginas, da 89 até a 94, pra vocês responderem. Então, dentro disso, eu já vou aqui, ó. Abrindo o material pra vocês. Lá na página. Aqui eu imagino que está na página 89 e está na página 89. E eu vou explicar pra vocês. 89 é... Eu não fiz nada. Mas aqui, ó. Completa as sentenças com plural. Dessas palavras que estão aqui entre parênteses. Simples. Pegar essas palavras. Reescrevê-las aqui no plural. Simples assim, galera. Não tem nem o que fazer. Super fácil. Certo? Já trabalhou essa aula sobre plural. Pelo menos umas três vezes. Então, sem condições. Só eu já não sei muito por questão do plural, não. Então, assista, se eu não me engano, a gente tem uma videoaula. Acho que é a videoaula 1 que fala sobre o plural dos substantivos. É só assistir, né? Se você não quiser assistir aula, você deve ter no seu caderno um mapa mental sobre isso. Então, tá super de boa. Questão 2. Hansford Letters, Form, Plural Form, né? Aqui, basicamente, é assim. É para você dar um exemplo dessas regrinhas do plural. Certo? Mas, essas letrinhas aqui vocês vão colocar na ordem. Transformando-as em palavras. Certo? É basicamente isso. Ok? E, ó, vai reescrever as letras para formar o plural correto. Pronto. Então, todas elas aqui estão no plural. É basicamente isso. Ok? A gente, pessoal, aqui envolve um pouquinho de tradução. De alguma forma assim. Mas, aquela questão com o Raul Marte, né? Que a gente fez há pouco tempo aqui. Então, a questão 2 é isso. Questão 3. Você vai circular a palavra que não está seguindo o plural, uma forma correta do plural. Então, aqui, letra A, tem uma palavra que não está seguindo. Aqui, não segue a forma correta do plural. Como assim, professor, forma correta do plural? Aquelas regrinhas especiais do plural. Certo? Então, aqui tem um conjunto de palavras e uma dessas palavras não segue a regra especial do conjunto de palavras. É basicamente isso. Professor, você pode dar um exemplo? Posso. Por exemplo, quando a palavra terminar em O, em CH, em SH, em X, em Z, a gente acrescenta S. Não é isso? E quando terminar em R? Tem essa regrinha aqui do O, CH? Não. Você já sabe que aqui é o computer que está errado. O mesmo que você vai fazer com A, B, C, D e E. É só praticar um pouco as regrinhas. Então, página 89 é isso. Fizemos a questão 4 da página 90. Questão 5 aqui, ó, da página 90. Isso mesmo, a página 90. Are the nuns below as singular or people? Você vai colocar S se estiver no singular e P se estiver no plural. Simples assim. Escolha cinco palavras do exercício 5. Escreva sentenças usando elas. Aqui, ó. Vocês vão escolher cinco palavrinhas e construir orações. Simples assim, né? Para cada linha, uma oração, uma sentença, uma oração para você. Indo para a página 92. Nós já fizemos a questão 1. Olha a questão 2 da página 92. I'll write pictures. I'll write what these people are doing. Vocês vão olhar as orações e vão escrever o que essas pessoas estão fazendo. Pessoal, estão fazendo. Esse aqui é o indicativo de present continuous. Ou seja, aqui não está no present continuous. Vocês vão ter que colocar no present continuous. Basicamente, pessoal, ó. Você tem o verbo e o complemento. Verbo, complemento. Aqui só o verbo, sem o complemento. Verbo e complemento. E aqui você já tem os sujeitos. Então, vocês vão colocar, após cada sujeito, o verbo to be apropriado. Acrescentar ao verbo o ing e escrever o complemento. Só que aqui você vai ter que adequar. Open the window. É abrindo a janela. O que é que está fazendo isso? Opa, é letra C. Então, a mina está abrindo a janela. Praticamos, né, pessoal? Isso é present continuous. Então, basicamente, é isso. São dois para completar de acordo com o que está adequado aqui. E isso, para cada uma dessas, tem uma imagem apropriada. Beleza? Indo para a página 92, nós já fizemos a questão 3, né? Acabei de fazer a questão 3 com vocês. Temos aqui a questão 4. Ler o texto e preencher as lacunas ou os verbos entre parênteses. Pessoal, é só colocar esses verbos entre parênteses, certo? É um present continuous e, claro, antes de colocar o verbo to be. Tomem cuidado, porque temos aqui o nato, é forma negativa, não é isso? Será que tem alguma forma interrogativa? Não, não tem. É só tomar cuidado com o nato, quando tiver o nato. No mais, é só colocar o verbo to be, o verbo que está entre parênteses com ing. Simples assim. Mais fácil do que vocês podem imaginar. Na questão 5, vocês vão escrever perguntas para cada resposta, certo? Opa, toma cuidado. E aqui, pessoal, a gente entra naquela máxima do onde, do que, do quem, do quanto custa, certo? Ou seja, antes de qualquer pergunta. No meu entendimento, essa é a questão mais difícil. Mas se vocês lembrarem de where, que é onde, de what, que é o que, do who, que é quem, do how much, que é quanto custa, para conseguir elaborar essas perguntinhas, certo? Nós já fizemos questões sobre isso também. Indo para a página 93, aqui, ó. Leia o texto e circule as coisas que estão no imperativo. Circular apenas as construções que estão no imperativo. Construção não. O que está no imperativo. Tipo, o verbo, a forma verbal no imperativo. Basicamente isso. Só circular. Já fizemos a questão 2 aqui, não foi? Então, indo para a página 94. Denis está treinando Lion, seu cachorro. And he are his basic instructions. E aqui estão algumas instruções básicas. Relacione as imagens com suas construções. Então, aqui, ó. Temos imagem A, B, C e D. Você vai fazer a relação. Aqui é só para ficar também, pessoal, o imperativo, né? Uma consulta básica e rápida no Google. Vocês vão conseguir fazer essa questão. Cistão 4. Circular o pronome correto, certo? Nota que isso daqui envolve, pessoal, os personal pronouns, né? Lembra? Object antes do verbo. Object após o verbo. Lembram disso? Basicamente isso. Então, essa é uma explicação que a gente fez também. Lá do capítulo 3. Então, é só circular o pronome apropriado na questão 4. E na questão 5, vocês vão relacionar a primeira coluna com a segunda. Certo? Simples assim. Certo? E a gente conclui aqui, ó. Tudo que eu queria com vocês. Certo? Então, mais uma vez, reiterando aqui a nossa aulinha, não deixem de responder as atividades de casa, pessoal. Quando eu digo atividade de casa, eu estou falando essa da aula de hoje. Certo? Da aula que é do dia 7, certo? E mais as outras anteriores, conforme foi exposto aqui em um slide para vocês. Então, sem mais delongas, eu vou encerrar a nossa aula por aqui. See you next class. Até a próxima aula. Lembra, a nossa próxima aula vai ser uma live. Esclarecimento de dúvidas. E até lá, eu quero que vocês estejam em dias com as atividades de casa. Certo? Ok? Bye-bye for all. E até lá, eu quero que vocês estejam em dias com as atividades de casa.